Aí eu falei, mãe, ó, seguinte, eu passei na seletiva aqui do Big Brother e eu tô indo a João Pessoa fazer parte da seletiva. Ah, e você já entrou? Eu tô certeza, não sei o que, não sei o que e tal. Falei, mãe, não gera expectativa, porque a gente não sabe, deixa eu ir lá e tal. Aí eu fui, fiz a entrevista, você participa de, tipo, uma dinâmica e tal. Eu pensava que quando eu chegasse lá e eu ter, tipo assim, 20 pessoas, 30, lotado de gente, cara, é um hotel lotado de pessoas. É muita gente. E aí eu fui, entrei, participei de uma dinâmica, uma dinâmica de grupo e tal. E é engraçado porque eu tenho uma certa característica que quando eu entro num local que eu vejo as pessoas que são muito expansivas, que dançam e tal. Eu não sou esse cara. Eu até queria ser um cara carismático, mas eu não sou. E tá tudo bem. Aí eu entrei e aí eu vi, e a gente ficava numa sala e tinha gente dançando, porque eles botam as músicas, né? O pessoal dançando e não sei o que, e umas meninas dançando até o chão e os caras, e eu só pensando, falei, cara, esses caras vão olhar pra mim e vão dizer, esse cara é um idiota, o cara não faz nada. E eu lá sentado morrendo de vergonha, morrendo de vergonha. Eu falei, meu Deus. Eles simulam uma festa, né? Não, é tipo assim, eles querem, é tipo assim, eu acho que a galera vai e entra pensando que se ficar fazendo esses negócios, vão chamar atenção. E eu, eu fico, eu, na verdade, quando eu entro num local assim, eu fico, eu fico travado, porque eu não sou assim e aí eu fico meio naquela, né? E o pessoal dançando e uma coisa, isso antes de entrar pra dinâmica em si, isso dentro do hotel. E aí foi até uma, e eu conversando com, eu fiquei muito amigo de um cara que é da produção e tal. A gente se fala até hoje, a gente é muito amigo mesmo. A ponta de falar coisas da família, a gente ficou realmente muito próximo. E aí ele falou, cara, a gente gostou de cara assim, mas a gente ficou com medo porque tu era muito sério, velho. Eu falei, não, bicho, porque eu fiquei morrendo de vergonha, aquele pessoal dançando e não sei o que. E aí eu falei, meu irmão, eu não sei dançar, doido. Como é que eu faço?